Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A gente está aqui no estádio José Alvalade, uma arena moderna e de muito estilo. Casa do esporte desde 2003. Um belíssimo palco para qualquer jogo de futebol. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos dez anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs. Com dois pontas bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Recebe. Bruno Fernandes. Giovani Cabral. Recebeu o passe. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Bruno Fernandes. Recebeu o passe. André Pereira. André Pereira. A metida de bola. Ela vem por cima. Ele consegue afastar a bola na hora certa. O Vitória de Guimarães acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Tomou a bola na hora certa. Bruno Fernandes. Recebeu. 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 Tentou a metida de bola. Acunha. Olha a bola. Mais uma vez. Defesa incrível do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E a defesa afasta a bola. Tentou o passe. E agora? O que é que eu faço? Olha o cruzamento. Recebeu. A batida. Entrou. A goleiro. Com um cara com esse passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o outro. O Bruno Fernandes. E aí. O Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes. E o time sai na frente. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Está em boa posição. Abriu o jogo pela esquerda. Jogou lá para dentro. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Mati. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. André Pereira. Partiu com a bola. Em direção ao gol. Bola enfiada entre a marcação. Não! Chutou! Ih, rapaz! Outra chance! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Saiu a bola. E a bola chegou nele. A posição é boa. Uma boa chance por ali. Bruno Fernandes. Quartz. Bruno Fernandes. Acunha. Recebe recê. Passe para frente. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Já rolou a bola para a segunda etapa. Mandou a bola ali pela esquerda. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou o drible, mas foi desarmado. Lá vem ele pela direita. Dombiá. Rece. Wendel. A metida de bola pela direita. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Recebeu a bola. Cruz. Emendou. Gol. Que passeio do time hoje. Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. E fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Quem tem a bola não leva gol. Mas se não ataca, também não faz. Recuperou. Bruno Fernandes. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou. Vai ter que ser ainda mais criativo agora. Porque a marcação vai ser redobrada em cima dele. Recebeu em boa posição. Luiz Felipe. Lançamento por entre a defesa. Ele avança. Ninguém segura. E é escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Ele fez a falta. O juiz está certo. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Pegou o goleirão. É linda a defesa. Mati. Acunha. Recet. Dombiá. Acunha. Bruno Fernandes. Chegou. É falta nele. Cartão amarelo. O goleiro não precisou de nenhum esforço para defender. Era muito longe, cara. Era quase que lá da arquibancada, não vai ter a falta. Não era o caso para chutar direto. Fez o lançamento para frente. Chegou pesado e fez falta. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Perdeu o equilíbrio e a jogada. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Quartz. Wendel. Dombiá. Meia hora de jogo no segundo tempo. Acunha. Bruno Fernandes. Giovani Cabral. Matiê. Bruno Fernandes. Recebeu o passe. Giovani Cabral. Pegou mal demais. É isso aí. Tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Obrigado. Marcangelo, né? Achei! و Chegou a hora da substituição. Recé vai ser substituído. E saindo antes vai ser muito aplaudido, porque jogou muito. É uma torcida muito exigente. Para começo de temporada de conversa, está muito bom o que ele fez hoje. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Metida de bola por cima. Mantou a bola para frente. Luiz Felipe. A posição é boa. Está em boa posição. Dombiá. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Capricha no cruzamento. Bruno Fernandes. Acunha. Mandou a bola para o ataque. Bruno Fernandes. Apareceu bem na hora. Fez o simples e afastou o perigo. André, André. E a bola chegou nele. O juiz deu mais três minutos do jogo. Quartos. Conduziu a bola em direção ao gol. André, André. Vai meter. Vem a batida. Acabou. Fim do jogo. O time conseguiu uma vitória expressiva. Eles mostraram muito mais qualidade em campo. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. O futebol, Milton. Como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou. Ponto final. Pronto. Falei. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting. Que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto